Amiga linda, não importa se a relação de vocês dois está só começando ou se já tem algum tempo, algumas situações elas podem acender um sinal de alerta na sua cabeça. Primeiro, você percebe que não está recebendo a atenção que merece dele. Depois, você percebe que ele está se distanciando e não sabe como mais você irá trazê-lo para você de volta. E aí amiga linda, como mudar essa situação a seu favor e fazer com que ele sinta saudades a ponto de que ele queira mais você voltar para ti? Saiba amiga linda que existem técnicas, exatamente táticas, para fazer um homem sentir a sua falta. E eu vou te contar algumas delas nesse vídeo de hoje, para que você saiba como despertar saudades e manter uma relação excitante e gostosa para os dois. Então amiga, fica comigo até o final do vídeo. A primeira coisa importante que você deve saber é se é mesmo esse o homem que você quer. Será que a sua autoestima anda tão baixa que tem feito você ver e querer o primeiro homem que aparece só para você não ficar sozinha? Então pense se esse homem te merece e se esta é a relação que você quer. Valorize-se acima de tudo, cultiva essa autoestima, porque você merece receber amiga muita atenção, muito carinho. Na arte da sedução você precisa manter sim o ar de mistério, para que ele se sinta desafiado a descobrir mais sobre você. Revele-se amiga devagar, um pouquinho de cada vez. Ele vai esperar ansiosamente pelo próximo encontro. Tenha a vida própria amiga, isso é muito importante. Evita fazer dele o centro da tua vida. Muitas mulheres tem essa mania de reprogramar a vida delas em função do homem. Não abandona as tuas amizades, viaja sozinha amiga, é uma delícia. Ou viaje com seus amigos de vez em quando. Ele vai sentir a sua falta, ele vai esperar que você volte. Se você não se faz falta amiga, como é que você quer que o homem sinta vontade ou perceba que você se foi, se você está sempre colada ao lado dele. Imagina sim amiga essa situação, tá? Ele está no meio de uma reunião de negócios, ou então ele saiu com os amigos. E você simplesmente está o tempo todo presente. Não fisicamente, mas você não para de ir ligar ou de mandar mensagem amiga no whatsapp dele. E só vai servir para ele sentir que você já está conquistado, que você é pegajosa, repelente e um saco. Então você precisa dar esse tempo, sabe? Demonstrar ser carente, infantil, insegura, grudenta. Amiga, não faz homem nenhum sentir saudade de você. Uma mulher emocionalmente segura, amiga, faz sim um homem sentir saudade dela. Então lindona, seja essa mulher de quem ele vai sentir essa falta. E aí amiga linda, gostou da dica? Então não deixe de visitar o meu site mulhermagnética.com.br e assinar a minha newsletter 100% grátis. É só você entrar no site e deixar o seu e-mail na caixinha, que tem ali na parte de cima. E clicar no botão que diz assine a newsletter. Você vai receber vídeos e dicas sobre amor, relacionamento e conquista no seu e-mail gratuitamente. E você amiga, pode se descadastrar quando quiser. Aproveitando que você está no site, não deixe de dar uma lida em todas as dicas que tem lá. São centenas de dicas pra você. Então lindona, é isso aí. Vá no meu site mulhermagnética.com.br e assine a newsletter 100% grátis. E a gente mantém contato uma com a outra. Você já sabe, né? No que depender de mim, nenhuma mulher será deixada para trás. E a gente mantém contato uma com a outra. Essa é a galera do filme e our��io. Fugure-se. Fugure-se.